Bom dia, pessoal. Ah, não, queria, eu não converso, por favor. Presta atenção aí que você tá dirigindo, fica caladinha. Você tá dirigindo, você tem que prestar atenção no trânsito. Olha, primeiro eu vou filmar a Rosinha aqui, tá? Do carro da Marcinha, do Poçante. Estamos aqui em um domingo muito gostoso. Dirigindo no estacionamento da Drives License. E a Marcinha aqui, hoje, é uma autorista. Está indo muito bem. Ai! Ela tá indo bem sim, viu? Tá indo bem? Você não me deixou olhar pra você, mas... Presta atenção aí, fica caladinha. Tô prestando, tô prestando, tô prestando. Ó, ó, ai, ok. Estamos todo bem, todos estamos bem aqui. Vai retinho, vai retinho aí. Cuidado com as... Os quebra-móveis. Isso aqui tem uma casa de oração, olha, no Carquer Coça. Estamos já aqui para pedir adiôs, las bendiciones. Nossa! Daqui a pouco a gente vai treinar ali o estacionamento, o baliz. Bem ali, ó. E aqui continua o nosso trajeto. Vamos chegar ali no stop, vamos ver se ela vai fazer tudo direitinho. Vamos ver. Prova dos nove. Ops. Stop. Ops, ops, ops. E agora? Fresca. Reprovou. Reprovei nada. Não deu seta pra virar. Verdade, não tem mesmo, não. Essa menina é danada na seta, viu, gente? Ela keep forgetting. Agora deu. Ela já dirige o volante como se fosse o Ayrton Senna, olha só. Para, moquinha, tá bom, chega.